A programação da tarde da festa da Paçoca nesta sexta-feira foi uma celebração à diversidade cultural. Teve um toque de tradição com a apresentação das invernadas artísticas de Capão Alto. Ainda a dança de rua que faz a cabeça dos adolescentes. E os visitantes de Rio do Sul com o coral Obra Couping. Música Numa espécie de segundo ato, o coral animou ainda mais à tarde com uma quebra de protocolo para bispo nenhum botar defeito. Música 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 Música